Sabe, depois que você sobe assim, você pega o patamar e começa a descer, né? Aquele pedaço ali, vai ter uma curva depois, vai descer lá pra cortar um... Uma baixadinha lá, também ali, pode ficar uma amassada, não tem nada. Olha os espinhos aí. E aí! E nem olha de lado. Uhul! Você tem o speed também. Sabe o que acontece? O speed você tem que ficar prestando atenção muito na frente. Na verdade, até não é o cubo de speed. Eles não, ali que estão de boa, né? Mas você fica clipado assim, abaixado, ó. Não dá pra você ficar atirando. Tem um buraquinho ali na frente. O pneu é muito pequeno. E a bacia foi a fruta.